Autorizado, Caçapa! Gol do Leipzig! Artilheiro não perde gol, o Timo Werner abre a lata do Colônia no RB Leipzig na Arena deles. Bateu com convicção no canto esquerdo, o goleirão pulou para o outro lado, nem viu por onde a bola passou. Festa na Saxônia, Timo Werner! Timo Werner! Um para o RB Leipzig, zero para o Colônia, Leonardo Fontes. É um gol de pênalti, a gente viu ali as cobranças anteriores do Werner, ele batia no outro canto, o goleiro provavelmente estudou, já saltou para o canto, ele trocou o canto, bateu bem, fez um a zero, o pênalti aconteceu, então o resultado é justo. São quatro, cinco contra três, Openda! Caçapa! Gol do Leipzig! E que beleza de gol do Belga Luiz, Openda! Ampliando para os Bullens! O tapa do Chaves Simon, uma caneta no pacarada para começar a festa! Veio de trás, dominou a bola, entregou para o Penda, faz! Ele entrou batendo no ângulo esquerdo da meta do Colônia! Openda! Para agitar a galera na arquibancada da Red Bull Arena! Dois a zero, Leonardo Fontes! Essa dupla é maravilhosa, né? Simão jogando muita bola, deu caneta, o Chabot saiu ali com toda dificuldade que ele tem para jogar futebol, né? Errou o passe, Simões recuperou a bola e aí ficou fácil, né? Porque tinha mais jogadores no campo de ataque do Leipzig do que o time do Colônia! Henrique, cruzamento, segundo pau, olha o Raul! Da trave entrou! Gol do Leite! Tá virando goleada! Davi de Raul, vinte e dois, o lateral esquerdo, artilheiro! Amplia na Red Bull Arena! Tá quito de lá, tá quito de cá, o Colônia não sabe o que fazer com a bola, o Raidara ganhou, o Henrique trocou, o Penda devolveu e o cruzamento lindo para o lateral que veio nas costas do Christensen! A bola bateu na trave, no goleiro entrou! Comemorando como um jogador de golfe, de novo o Raul! Dois jogos, dois gols! Que fase vive o lateral esquerdo do Leipzig, Leonardo Fontes! É uma fase espetacular, né? Futebol tem isso, né? Tem hora que tudo dá certo, tem hora que tudo tá errado. Mas a verdade é que o Leipzig é muito mais time que o Colônia, né? Tá aproveitando isso pra fazer 3x0 no primeiro tempo e o Raul realmente tá numa fase espetacular. Não chegou a ser uma tacada de golfe, mas foi um belo cabeceio, principalmente a infiltração, né? A chegada como surpresa, o lateral do Colônia não tá esperando a chegada do Raul. E aí ele aparece muito bem no segundo pau pra fazer o gol. Deu sorte e o goleirão, esse, deu um pouco de azar. O Schwab acabou colocando a bola pra dentro. Um rebote ali da trave que ele mesmo acabou concedendo, mas o resultado é um time que é bem mais qualificado que o outro. E já meteu uma sainha no terceiro. O Penta dominou, girou, cortou, que lindo! Que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Show em Leipzig! Oh, Venda! Liga o som, DJ! E a balada começou! GOOOOOOOL! Que espetáculo de gol na tela da RedeTV! Olha a jogada do Chave, passou por dois! Tirou o terceiro! A metida de bola, Penta dominou, Alarromário, girou, cortou pro pé esquerdo! O goleirão ficou vendido, ele deu lá no cantinho! 47 do primeiro tempo! Espetáculo de futebol na Bundesliga! Luiz Openda, o Belga brilhando muito! 4 a 0! Que baile, Leonardo Fontes! Que baile, que futebol bonito, né? E esses jogadores são realmente muito bons, né? Tanto o Chaves Simons, como o Openda, já fez mais um gol e um golaço! E a cintura do Chabô, hein, cara? De novo, passou batido ali quando o Openda domina e gira, né? Ele vai, não tem recurso nenhum, muito pesado, muito lento! E aí, 4 a 0 já no primeiro tempo, oitavo gol dele! Tá querendo brigar lá em cima pela artilharia também, o Openda! Chegada do Lange! Schlager! Simacan, cruzou de qualquer jeito! Deu sorte, Caçapa! Gol do Leipzig! Benjamin Chesco, número 30, bota a quinta na sacola do Colônia! Rondou, 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 rondou! Ó, Fábio Carvalho! Girou a bola! Schlager! Aí, o zagueirão foi cruzar, pegou mal! Deu sorte ainda! Acabou ajeitando, o Malgartner deu uma dieta de meio-campista, deu assistência pro Chesco! Na cara do gol, afunda o Schwab e manda pra rede! O Namarita, senhor! 5 para o Leipzig! 0 para o Colônia! Que amasso, Leonardo Fontes! Amasso, né? Pra ganhar o segundo tempo também, né? 4 a 0 no primeiro tempo, 1 a 0 agora no segundo tempo! Um gol pro Chesco, que é um jogador que vem entrando bem, né? Vem fazendo gols! Um jogador também que promete muito, muita qualidade pro esloveno, 5 a 0! No segundo tempo, que o Schwab era destaque do Colônia com grandes defesas, acabou sendo vazado também o terceiro gol dele na Bundesliga! Segundo do Campeonato Brasileiro! 45, pintou mais um, Baumgartner! Golaço! GOL! 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 Do Leipzig! Nao Massacre da Serra Elétrica! E ele comemorou igual o Klaus fazia, dando aquela cambalhota, bateu de longe, dá uma olhada. O lançamento do Henrique! O meu zagueiro, hein? O Alidu deu um passe pra ele, ele ajeitou, mirou e deu Linda bola no cantinho esquerdo Pro Schwab O Leipzig vive uma noite de Internacional O Colônia vive uma noite de Santos 91 e 40, 46 minutos do segundo tempo 6 a 0 e cabe mais, Leonardo Fontes Cabe mais, né? Aqui não vai ter tempo, acho que pra mais Mas o zagueiro corta errado O Alidu devolve a bola pro campo de defesa No pé do Baumgart Aí ele abre, né? Faz essa batida aberta, né? Com um efeito fechante, sem chance Pro Schwab, 6 a 0 Que lapada, hein? Vai ser difícil voltar pra Colônia sem ter um mapa, hein? É Vai precisar de GPS hoje mesmo